Bom dia, gente! Eu sou a Sueli e você está no meu vlog, vlog da Sueli, Sueli Vlog. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pré-treino. Você pode estar usando ele como pré-treino e como pós-treino. É o que eu uso nos meus treinos diários. E você vai estar usando uma banana. Ele é muito bom esse pré-treino. Você vai usar 200 ml de água gelada. Você vai usar uma banana. E aqui você pode estar usando abacate, a fruta que você quiser. Mas como eu gosto do mamão, eu vou estar usando um pedacinho de mamão. Então você coloca 200 ml de água, uma banana, um pedaço de mamão. Duas colheres de aveia em floco. Eu gosto da floco, mas se você quiser usar em pó, você pode estar usando. É do seu gosto. E aqui para potencializar, eu vou estar usando um scoop de whey. Esse whey meu é um whey isolado. Mas você pode estar usando o whey que você quiser. Que você tiver aí na sua casa. Também se você não tiver, não tem problema. Aí aqui, eu como não tenho aquele liquidificador pequenininho, eu bato no mixer. Você bato até derreter. E aqui ficou o nosso shake. Ele é um... Você pode usar como pré-treino, como pós-treino. Ele fica muito bom. Vamos provar? Hum, realmente fica muito gostosinho. E no jantar, você pode estar tomando esse aqui também. Ele dá uma saciedade muito grande. Então se você aí que não janta, só come uma saladinha. Você pode estar tomando esse shake no jantar. E lembrando que eu não sou nutricionista. Esse é o shake que eu faço, que eu uso todos os dias. E aí faço uma variedade de fruta. Eu substituo o mamão pelo abacate. Porque o abacate é uma gordura boa e também é muito bom. Como pré-treino e pós-treino. E a banana também. Ela tem bastante potássio. Ela ajuda bastante. Você que gostou aí do meu vídeo. Que não é inscrito no meu canal. Se inscreve no meu canal. Aperta o botão do joinha para me ajudar a fortalecer meu canal aí. E até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. Se inscreve no canal.